Boa tarde amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a nossas mídias sociais, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no corredor bancário na Avenida Santo Antônio. Gente, vocês estavam acostumados com aqueles nossos vídeos bem movimentados, com essa rua cheia de gente. Pois bem, nós estamos ao meio-dia e 28 minutos e a movimentação aqui em frente à Caixa Econômica Federal está assim, tranquila. Hoje o movimento foi bem, 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 bem abaixo do que estava sendo visto nos últimos dias. Em conversa aqui com algumas pessoas, o movimento transcorreu totalmente tranquilo na manhã desta quarta-feira. Como vocês podem ver, a agência bancária da Caixa Econômica Federal aqui em Limoeiro segue normalmente. Se você ainda quiser e precisar vir aqui a Limoeiro para tentar receber o seu auxílio do coronavírus, o auxílio do governo federal, a agência bancária da Caixa Econômica estará aberta até as 14 horas de hoje. Gente, nós estamos agora em frente à loteria que fica em frente ao banco, a agência do Bradesco. Seguinte, pessoal, para você ainda que vai receber a sua aposentadoria, a sua pensão, você é aposentado, pensionista, que por causa da idade tem algum problema em se locomover ou está preocupado por causa do problema do coronavírus, tem uma notícia bem interessante para vocês. É o seguinte, aqui nessa lotérica, aqui na rua da Avenida Santo Antônio, em frente à agência do Bradesco, a nossa reportagem apurou o seguinte, eles só estão pagando a pensionistas, aposentados, pessoas com alguma deficiência de locomoção e que não podem vir para a agência, as pessoas sempre têm esse costume de mandar alguém. Para essa loteria isso não acontece, porque eles informaram para a gente que só fazem pagamentos por titular da conta. Ou seja, se você mandar para alguma pessoa, um conhecido, um parente, um familiar, mesmo com o seu documento, você não vai ser, você não vai poder fazer esse serviço, você não vai poder sacar esse dinheiro, tá bom? Fica a dica, se liga aí. Já aqui nessa outra lotérica, essa que fica em frente à Praça da Bandeira, o posicionamento é totalmente diferente, porque em conversa com os funcionários, eles falaram para mim que o seguinte, a pessoa que vier com o documento do titular, ela pode receber normalmente, ou seja, não precisa de nenhum outro documento para receber. basta vir com o cartão e um documento de identificação do titular da conta, beleza? Fica a dica. Pessoal, uma parte triste da história, e no caso essa reclamação é com relação à população. A Prefeitura Municipal de Moeiro colocou essas anilhas para proibir a passagem dos veículos, motos, essas coisas. Só deixar esse corredor bancário é só para as pessoas. E de ontem para hoje, alguns vândalos vieram e fizeram isso. destruíram, derrubaram a anilha, e é imposto da gente, né pessoal? Se liga aí, a população simplesmente depreda o que é dela. É uma pena. Lembrando que você pode dar aquela ajuda bem bacana, dando seu like, dando aquela curtida e comentando nossas mídias sociais. Valeu? Trazendo informações de Limoeiro e toda a região, Júnior Silva, para o WebTV é Notícia. Tchau, tchau.